A gente sempre fala muito, né? Sempre escuta o pessoal reclamando sobre dor de cabeça. Você tem com frequência? Eu costumo ter quando fico muito tempo ali na frente do computador, mas só por isso, viu? Mas tem gente que sofre de enxaqueca e acha que a enxaqueca é a mesma coisa da dor de cabeça rotineira, mas não é, viu? Cada um pode indicar um problema, por isso é preciso investigar essa dor, afinal, às vezes pode ser sinal de algo muito mais grave. Quando o assunto é dor de cabeça, a Janaine já tem a solução dentro da bolsa. Ela não sai de casa sem o remédio, mas como as dores ficaram mais fortes recentemente, ela vai procurar ajuda profissional. A cada sete dias na semana, sim que eu tenho dor de cabeça. E aí o que você faz para amenizar? Ando prevenida. Ando com uma bolsa, um desse, e tem um outro kit aqui que eu não fico sem. Aí agora eu já marquei, isso faz o quê? Uns 30, 40 dias que eu marquei. E agora eu estou aguardando para fazer os exames. Mas nem todo mundo procura um especialista quando sente dor de cabeça. Muita gente corre na farmácia para comprar um analgésico que é vendido sem prescrição médica. Mas esse hábito pode esconder o sintoma de algo mais grave. É que, na verdade, as dores de cabeça precisam ser investigadas porque indicam problemas diferentes. Geralmente a cefaleia mais comum é a chamada cefaleia tensional. Que é aquela que ocorre mais tipo um aperto pegando a cabeça toda e geralmente no final do dia. Quando a pessoa reclama assim, ah, eu tenho enxaqueca todo final do dia, provavelmente não é enxaqueca. Normalmente a enxaqueca ocorre em crises, que duram de 4 a 72 horas. As dores geralmente são unilaterais e elas têm uma característica pulsátil. Parece que o coração está batendo dentro da cabeça. Acompanhado dessa dor, a pessoa tem náuseas, vômitos, intolerância à luz e intolerância ao som. Já são 10 anos convivendo com a enxaqueca. Quando as dores intensas começaram, a Priscila procurou um médico e hoje faz tratamento com medicamentos para evitar as dores. Afinal, elas não são nada agradáveis. No meu caso é genético, porque o meu pai tem, então ele sofreu muito com isso também. Nos meus exames não deu nada, graças a Deus. Então, ele viu que é genético mesmo e me adequou a um tratamento e que eu vou seguir ele seis meses para ver se é isso mesmo que vai me fazer bem. Hoje está sendo bom para mim, esse com o medicamento e também a acupuntura. Não é só por causa dos diferentes tipos de dores de cabeça que é preciso procurar um especialista. É que a automedicação só agrava o problema. Existe uma cefaleia que é a cefaleia por abuso de analgésicos. Então, aquilo provoca no cérebro um mecanismo de recompensa e a pessoa cada vez mais tomando mais analgésicos, cada vez mais ela fica dependente de analgésicos. Por isso que o importante é fazer o tratamento com orientação do seu médico. E tem gente que é viciadíssima no remédio. Qualquer dorzinha vai lá, já ingere adipirona, enfim, sempre acha um medicamento, um princípio ativo para poder tentar se combater essa dor de cabeça. Então, a recomendação sempre é procurar um especialista.